Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul ando aqui sobre o backdoor e malvino em frente ao parador Ondas do Sul a sua surf shop de frente do mar estamos aqui com o boletim para a semana, o boletim de hoje e a previsão para a semana alerta de Terral para amanhã, galera com boas condições de surf hoje agora no momento aqui uma brisa de nordeste, não tem corrente, temperatura da água em 17 graus tamanho das ondas de meio metro, com séries maiores as ondas entram em um intervalo de 10 segundos, 9 a 10 segundos no outside essas ondas entram mais cheias no outside e no inside um pouquinho mais cavadinhas aqui principalmente na frente, no backdoor, aqui bem na frente do parador Ondas do Sul condições para a semana, como já disse, para amanhã então, vento Terral chegando a Costa Gaúcha aí, trazendo boas condições de surf depois na semana nós teremos pouco vento também vento virando para leste, depois para nordeste e voltando a soprar de Terral no sábado virando para leste de novo no domingo então bom prognóstico aí para a semana com boas condições de surf teremos chuva essa semana, com certeza, na virada, principalmente entre hoje e amanhã pois agora as frentes frias já não conseguem mais vir com tanta intensidade de frio então elas acabam virando água, virando chuva, que é tradicional, característico desta época do ano o que já dá para ter uma ideia que teremos um verão de bastante calor com temperaturas bem definidas vídeo boletim, drone boletim, previsão das ondas, conta com apoio da marca Free Surf que a gente vai rolar um sorteio essa semana aí, fiquem ligados também da marca Bilabong Brasil Multinacional apoiando vídeo boletim, web sul telecomunicações Filadélfia Sushi, melhor sushi do litoral e agora também óculos lúpiter apoiando aqui o vídeo boletim é isso aí galera, um belo dia pensado a todos e até o boletim da tarde 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal